Olá, segundo ano! Bem-vindos a mais uma aula no nosso canal de conhecimento aqui na plataforma do YouTube. Sejam bem-vindos àqueles que estão chegando hoje. Todas as aulas estão disponíveis na playlist do segundo ano, tá bom? Então vamos para a nossa aula, a nossa aula de linguagem. Aula 16, 22 de abril, quinta-feira. A área de linguagem e o nosso tema hoje é muito legal. Nós temos leitura, ginástica corporal e artes visuais. Como está o tempo hoje? O tempo varia, o clima muda, né? Quando tá sol forte, a gente sente muito calor. Quando tá nublado, a gente fica assim, sabe? Parecendo que tá sufocado. E quando chove, a gente sente aquele friozinho gostoso. Mas agora vamos recordar o que aprendemos durante as últimas aulas de linguagem. Nós já tivemos aulas sobre adivinhas, sobre parlendas, sobre lista e nós tivemos a aula sobre os símbolos muito importantes, muito importantes para que a nossa comunicação seja perfeita. Você lembra deles? Eu sou o ponto de interrogação e eu indico uma pergunta. Lembra qual foi o tema que nós estudamos, que nós usamos muito a interrogação? Isso mesmo. As adivinhas. O que é o que é que cai em pé e corre deitado? Todas as vezes que nós fazemos uma pergunta, no final da frase, nós usamos o ponto de interrogação. Ao lado dele, nós temos um bem redondinho. Eu sou o ponto final. Indico o fim de uma frase. Essa garrafa é minha. No final da frase, ponto final. Este papel não serve para limpar a boca. Ponto final. O ponto final nós usamos, tanto para as frases afirmativas, quanto para as frases negativas. Mais embaixo, nós temos a vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pausa. No meio da frase, e serve para separar as datas. E foi o que você viu em bilhete. Depois da data, vírgula. Certo? Nos endereços, em uma sequência. Na sequência, sim. Mamãe foi à feira comprar mamão, vírgula, laranja, vírgula, tomate, vírgula, cebolinha, vírgula, e feijão verde. Ponto final. A vírgula nós usamos para separar datas, endereços e sequências. E o último ponto que nós estamos vendo, é o ponto de exclamação. E ele é usado nas frases exclamativas. Admirando, exclamando, assustando, advertindo. Fica quieto, menino! Quando a mãe fala assim com a gente, né? Essa frase da mãe usa esse ponto aí, esse sinal de exclamação. Quando você toma uma queda e grita, ai meu joelho! Ou socorro! Essas frases são exclamativas. Está chamando a atenção de alguma coisa e para alguma coisa. No final dela, nós usamos o ponto de exclamação. E a partir de agora, esses quatro pontos serão os nossos companheiros em todas as nossas leituras e em todas as nossas escritas. E agora, a hora da história. Se acomoda aí e vamos lá. A Proélida hoje trouxe este ponto adaptado de Ângela Lava, Festa no Céu. Observa as imagens. O título do livro, do texto, tem a ver com as imagens. Percebeu a capa do livro? Vamos lá. Ia ter uma grande festa no céu. Os anjos enfeitaram as nuvens e a sagonha entregou os convites que diziam. Quem tem asas, vem. Quem não tem, fica olhando. O jabuti ficou tão triste porque não sabia voar. Mas quando viu o urubu afinando seu violão, teve uma ideia. Se escondeu dentro do violão. No dia da festa, viajou de carona no violão de seu urubu. Festejou a noite toda. E quando a festa acabou, se escondeu outra vez no violão. Na viagem de volta, seu urubu, que tocou a noite toda, estava com sono, estava cansado. O violão estava tão pesado que escapou e caiu de lado alto. Bum! E se espatifou no chão. O casco do pobre jabuti se partiu em muitos pedacinhos. Mas o jabuti, muito esperto, juntou e colou todos eles. E é por isso que o casco hoje é assim. Gostou da história? Vamos investigar esse texto? Vamos lá. Os elementos da capa. Pró, o que são os elementos da capa? São as informações que a gente precisa ter quando a gente pega o livro. Na capa estão o título da história, o nome do autor, o nome do desenhista que fez as ilustrações, o símbolo e o nome da editora. E é a imagem que diz mais ou menos para a gente o que vai acontecer na história. Então, agora eu vou perguntar para você. Qual é o título da nossa história? Você lembra? O nome da autora não estava na capa do livro, porque foi um texto adaptado e não constava o nome dela. Mas a gente precisa sempre falar de quem fez a obra. A gente não pode pegar uma música, uma história de outra pessoa e compartilhar sem dar o crédito ao trabalho dessa pessoa. Por isso que a Proélida teve a preocupação de colocar ao lado o nome da autora que escreveu esse texto tão bonito. Você lembra o nome dela? Isso mesmo, muito bem. Ângela Lago. Vamos continuar. Quando a gente abre o livrinho, vocês viram o slide? A Pro começou a leitura e estava tendo uma arrumação. Por que as nuvens foram enfeitadas? Porque ia ter uma reunião ou porque ia ter uma festa? Muito bem. Ia ter uma festa. E onde você viu essa informação? No título, lá na capa do livro. Próxima perguntinha. A cegonha saiu distribuindo encomendas ou um convite? Se vai ter uma festa, a gente envia os convites. Muito bem. Esse segundo ano é nota 10. Para entrar na festa, tinha que ter uma condiçãozinha. Se não tivesse isso, não podia entrar na festa. Qual era a condição? Ter um avião? Ter patas? Ou ter asas? Isso mesmo. Era ter asas. Se o animal não tivesse asas, não poderia ir à festa. E quem foi que ficou triste por não poder ir à festa? A coruja? O jabuti? Ou o tucano? Pensa direitinho. Muito bem. Foi o jabuti. E como o jabuti conseguiu ir à festa? Ele foi de foguete? Ele foi de balão? Ou ele foi de violão? Muito bem. Isso mesmo. Ele foi num violão. Mas o que foi que aconteceu quando o jabuti voltou da festa? O que aconteceu ao voltar? Ele aprendeu a voar? Ou ele caiu no chão? Isso mesmo. Parabéns. Ele caiu no chão. Agora, nós vamos fazer uma lista com o nome de cinco animais com asas. Vão falando aí o nome de bichos que têm asas. E não se preocupe se o bicho tem asa e não pode voar. A Pró não está pedindo animais que voam. A Pró pediu animais que tenham asas. Ok? Pró, mas todo bicho que tem asa voa? A Pró nunca viu uma galinha voando. Eu já vi ela voar assim, um pouquinho. Num pé de laranja pra cima do galinheiro. Mas voar, mesmo assim, tipo um beija-flor, um canário, um papagaio. A Pró hélida nunca viu. Mas galinha tem asa, não tem? Isso. Então certo, tá bom? Coruja, um animal que tem asa. Próximo animal. Galinha, papagaio, canário, e tu? Cano. Todos esses animais são aves. E eles possuem bico, penas e asas. Muito bem. Ah sim, e só tem duas perninhas. E agora, nós vamos listar também o nome de cinco animais que não têm asas. Ficou fácil agora, né? Vamos lá? Lê aí junto com a Pró. Vamos lá? Bode. Cavalo. Foca. Gato. Javali. Pró, hélida, o que é um javali? Um javali é um porco do mato. Você já assistiu o Rei Leão? Que tem timão e pumba? Justamente. O pumba é um javali. Atividade do percurso. Essa atividade é a que vai para você, mandada por nós. Ok? Mas a Pró pode e deve mandar outras atividades para você por meio da escola. Você tem que fazer as atividades que a mamãe, o papai ou o seu responsável pega na escola. Certo? Nosso percurso vai para todas as escolas. Você recebe. Mas não é para fazer somente essa. Tem que fazer todas as que o seu professor ou a sua professora enviar para você. E a atividade do percurso que foi para você é leitura em ação. A capa desse texto, desse livrinho é Espera, Moleque. Na sua atividade vai o texto, não fique preocupado. Primeiro, você vai fazer a leitura da história Espera, Moleque, que está na folha impressa conforme as orientações enviadas para a família. Certo? E em seguida, você vai responder as atividades. A sua atividade está dessa forma. Primeiro preenche o cabeçalho, lembrando que início de frase, nome próprio, letra sempre, isso mesmo, maiúsculo. E com alguém na sua casa, você vai ler esse texto de Luciene Tognetta. Certo? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer essa leitura uma vez, não. A prova é que você faça assim, duas vezes, três vezes, até você poder entender direitinho o que o texto quer falar com você. E depois você vai responder essa atividade que está na próxima folha. E a pergunta é essa, que o isolamento social não tem sido fácil. O moleque retratado no texto estava bastante agitado e fazia várias coisas para ocupar o tempo. Ele brincava, ele pulava e ele dançava. E você? O que é que você tem feito? Liste abaixo seis atividades que fazem você, aluno do segundo ano, movimentar o corpo. Ao aviso, não esqueça de ler e revisar o que você escreveu. Lembrando que listas, a gente fez duas tarefinhas de lista agora. Uma com cinco animais com asas e cinco animais sem asas. A característica principal da lista é palavras uma arrumada embaixo da outra. Agora, combinado? Muito bem. E se tiver dúvida, volta na atividade anterior ou volta aqui no canal, tá bem? E agora a nossa atividade complementar. Já que nós falamos de que na pandemia a gente precisa fazer alguma coisa para movimentar o corpo, como o menino que você acabou de ouvir a Prolê, nós vamos ver isso aqui. Movimentos do corpo, um movimento chamado acrobacia. Você já ouviu falar desse nome? Você já viu alguém fazendo acrobacia? Você já fez alguma acrobacia? Tipo, vamos lá, cambalhota. Se equilibrar de uma perna só. Já tentou? Hum, muito bem. Tentar andar em cima daquela parte do meio fio, da calçada. Se equilibrando assim, perninha. Já tentou? Isso mesmo. Esses movimentos, eles fazem muito bem para a gente. E não é só para o nosso corpo, não. É para a nossa mente. Porque quando a gente está com o corpo ativo, o cérebro funciona, ó, muito melhor. Vamos ver mais sobre acrobacias. Olha só. O equilíbrio. A acrobacia, ela tem das formas leves, das formas moderadas, e tem as formas assim de, tipo, artista de circo, atleta olímpico. E esses a gente não precisa fazer. Olha só. Tem duas imagens. Todo mundo tentando se equilibrar. Poucas pessoas conseguem. Porque o equilíbrio, a gente tem que colocar toda a nossa energia e concentração para ficar fixo no movimento. Olha para o Senhor aqui, para as pessoas como estão tremendo, tentando se equilibrar. Tenta você aí em casa fazer essa posição. Ficar apoiado numa perna só assim. Tenta aí para ver se você consegue. Se você conseguir, comenta aqui depois para proler, tá bom? Vamos para o próximo movimento. Esse a gente não pode fazer em casa não, viu? Olha só para isso. Essas moças, elas são artistas de circo. E esse movimento tem equilíbrio e força. Não faz em casa de jeito nenhum. A Pro trouxe para mostrar os movimentos de acrobacia. E não para você fazer. E aqui as nossas atletas olímpicas. Olha que os movimentos lindos. Perfeitas. Aí, a Pro não fazia um negócio desse, não. Vamos lá. E aqui nós temos um circo. Olha que coisa linda. E uma ginasta olímpica com a sua fita. Como a Pro falou, a acrobacia tem vários níveis. Nós nem somos artistas de circo e nem somos ginásticas olímpicos. Então, nós precisamos fazer movimentos que nós não vamos nos machucar. Entendeu? Quem de vocês aí vai na roda de capoeira? Na roda de capoeira, nós também fazemos esses movimentos de acrobacia. Não é verdade? Isso mesmo. Vamos entender agora a acrobacia sim. As acrobacias, elas envolvem força e equilíbrio. Podem ser realizadas em qualquer idade. Mas você tem que respeitar o seu corpo. Porque a gente quer brincar. e não se machucar. Os simples movimentos de pôr as mãos na cintura e tentar se equilibrar numa perna só já é o suficiente para você trabalhar o equilíbrio do seu corpo. Se ficar bamba, pode pedir ajuda a um adulto. Tá bom? E você pode utilizar bolas, bombolês, tiras de tecidos para inventar as suas acrobacias em casa. Sem se colocar em risco. Tá bom? Essa atividade será registrada num cartaz confeccionado em cartolina ou em pedaços de papel médico. Escolha os movimentos acrobáticos que você mais gostou para desenhar, colorir e colar no seu cartaz. Pode ser das imagens aqui do vídeo que a Pró mostrou ou você pode lembrar da roda de capoeira, de uma apresentação que você viu na TV, das Olimpíadas, num livro, numa revista, naqueles altidó, no meio da rua. Tá bom? É só o que você gostou. O movimento que você gostou você vai tentar desenhar. Não esqueça de colocar o seu nome, a série, você é segundo ano, a sua turma, o nome do professor e a data. Ah, todo registro artístico ele tem um título. O seu cartaz não é diferente. Vai ser uma obra de arte e ele terá o título Minha Acrobacia. Você vai colocar o título lá no seu cartaz e vai fazer o desenho bem colorido e coloca lá. Se você conseguir já fizer direto no seu cartaz o desenho pintar, também pode, tá bom? E eu espero você amanhã aqui no canal. Beijinho!